Música Mais Plague Inc aqui no canal E cara, eu tava jogando agora com o Vírus Necroa Que eu tentei ganhar o episódio passado Eu tentei 3 vezes e não ia Daí eu peguei um negócio na internet, um guia Cara, eu fiz umas 5 vezes na moral E eu tentava, tentava, batia esse martelo E não ia, nem a pau Daí eu peguei um guia de como ganhar No nível mais difícil possível, só que eu jogando No normal né, então eu fui Tryhardando até que eu consegui Mano, eu acabei de conseguir e você não tem ideia Passei umas 2, 3 horas tentando Ganhar com essa porra desse Vírus Necroa Eu espero que o Nano Vírus, que é um robô Na verdade, máquina micro Fora de controle com botão de emergência Embutido, que ele não seja tão difícil Assim, tá? Por que? Depois, ela é a penúltima praga Que a gente tem, a última é a Bio Arma A gente já jogou com a Gripsímia Já jogamos com a Praga das Sombras, apesar de não ter ganhado Talvez eu queira dar uma nova chance Pra Praga das Sombras, eu acho que eu peidei demais E pra Gripsímia também era bem legal A mecânica dela Mas hoje a gente vai de Nano Vírus Novo tipo de gene foi descoberto e desbloqueado Redução autolítica em um jogador Hum, porque eu ganhei com o zumbi né Daí teve esse Pulso de ATP Obter DNA bônus Não, é estourando bolhas Gosto Surto de citrocromo Darwinista É, melhor não Xerofila sempre DNA bônus ao transferir Tá bom Dificuldade normal E agora esse aqui Já que ele é um robô Por que não? Robô do Bolsonaro Será que robô do Bolsonaro Os robôs do Bolsonaro né Vai conseguir dominar o mundo? Eu não sei Você é um novo nanovírus Para vencer você precisa evoluir E se espalhar pelo mundo Dizimando todos os humanos na praga final Vamos na Arábia Saudita Robô do Bolsonaro Começa em Arábia Saudita O robô do Bolsonaro contaminou seu primeiro humano Foi aí que começou então Essa desgraça Deixa eu dar uma olhada Como funciona essa doença Transmissão Pode ser por animal Tem as transmissões normais né Da bactéria Cistos tem bastante sintoma hein Náusea e anemia Baratinhos os sintomas Isso aqui é diferente Estragar fragmentos da difusão da cura E perturbar o sinal Freando as transmissões futuras Tu não entendi o que faz Elementos radicais Estabiliz Começar a isolar botão de emergência Estabilizando proteções genéticas ativas Aumentar tempo Antes que a distribuição da cura Seja efetiva Tem alguma coisa que tem um botão Que se você apertar Você mata todo mundo ao mesmo tempo Ah Da difusão da cura E perturbar o sinal Então quando fizerem a cura Não vai dar pra transmitir ela tão fácil Beleza Nanovírus Blá 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 Tá começando a pegar uma galera Que? Países bálticos começam a trabalhar na cura Já tá Já tá Eu nem comecei Eu tenho um E já tá com 8% a cura Mano que absurdo Pesquisa global Então a mecânica é completamente diferente A cura já começa Cara Eu vou ter que aumentar isso aqui Pra cura não coisa a mais né Intercepção de segmentos Estragar grandes segmentos Da difusão da cura Tá Ferra mais ainda a cura Isso aqui 6 pontos Ponto de DNA Evoluiu o robô do Bolsonaro com sucesso Já posso aumentar isso também A cura não tá recedendo Essa é a palavra? Dá pra entender Mesmo se essa não for a palavra Deu pra entender Pô eu dei uma bisbilhotada agora No como jogar né Só pra eu não passar uma vergonha Instrumental aqui velho Que eu já tô Mano 5 minutos não 5 segundos de jogo Já tô com 17% da cura E tava falando Aumenta primeiro esses dois Tá certo Depois você vem E aumenta um monte de sintoma Que é Erupção Suor Lesão na pele É seguindo essa árvore Toda vez que a gente ganha um pontinho A gente aumenta Suor Lesões na pele Vamos chegar em 9 A gente aumenta a lesão na pele A cura tá 25% completa Mano Por que que eu já tô aumentando sintoma? Tá mal devagar Robô do Bolsonaro Contamina centenas Ainda tá pouco Perto da vida real Próximo Linha da tosse Que eu vou chegar com a linha da tosse O sintoma vai fazer ela se espalhar mais? Nossa tô ganhando muito ponto Aumenta significativamente a contaminação Então Tosse Espirro Emissão de fluidos Eu tenho que aumentar a contaminação por aqui Por que? Eu podia ter aumentado por aqui Mas o sintoma já que contamina E dá sintoma Por que não né? Robô do Bolsonaro contamina milhares Tá chegando em alguns outros países Ih Chegou no Japão Já era Japonesada vai gostar de pegar o robô do Bolsonaro Eles gostam de robô né mano? Tem isso 50% da cura What? 51 Eu tenho que correr com isso hein Pneumonia Cistos Vamos Nelson Abcesso Cara abscesso Bolsa de tecido contaminado Aumenta a taxa de contaminação também Hipersensibilidade Onde tá isso? Infecção sistema Hipersensitividade Regiões ricas particularmente vulneráveis Vamos juntar nove e bater nisso Cara tá espalhando bem hein Principalmente dentro dos próprios países que ela já tá Não de um país pro outro por terra Pelo menos não tá tão bem assim Mas ó Legal ó A Arábia Saudita tá mandando pra bastante lugar Mandou pra Russia Daí tá falando No momento que a cura chegar em 70% Vai em habilidades e aumenta o Alguma coisa radical Aqui ó Elementos radicais estabilizados Quando chegar em 70% Tá Vai pegar na Nova Zelândia Pegou aqui Ásia Central Mano ele espalha bem rapidão né A Arábia Saudita tá completamente contaminada E a cor dele eu gostei que é um vermelho mais claro Ahn 70% Vamos esperar mais um pouquinho que a cura já vai chegar nisso Logo logo 69% Eu digo bora Já tá bom Pei Aumentei isso aqui O que que faz? Aumentar o tempo antes que a distribuição da cura seja efetiva Ah não mano Oh Não faz sentido nenhum Eu nunca ia descobrir que era assim que tinha que jogar Agora Guia tá falando pra eu colocar tudo em transmissão aqui Ui Vamos seguir né Vai que dá Água 1 Daí depois insônia e paranoia Insônia Loisco Paranoisco Tem que juntar 10 Água 1 e água 2 vai ajudar bem Já juntei 10 mano Será que é ataques que ele quer? Ele tá falando seizure Que é o convulsão né Ataques Eu não vejo como chegar de convulsão aqui Falando de ataques mesmo né Tá bom Juntei o dinheiro aqui Era isso mesmo Agora Transmissão por Ár 1 e 2 Não sei pra que mas Bora né Eu gostei muito da cor desse Os outros ficavam um Meio Mais escuro assim Cor de sangue Não era tão legal de ver Esse aí é mais legal Tipo Alguma coisa que menos importa no jogo né Ár 1 e 2 Ele dá muito DNA velho Sendo que ele nem tem DNA Porque ele é um robozinho Ui Cada vez que eu upo Você viu né Que ele faz um blá blá Eu nunca tinha percebido Será que todos fazem isso? Ár 1 Ele tá falando Avium Não importa tanto assim Mas se quiser vai na fé Eu acho que eu vou Eu gosto de dar pomba Soltar a doença Tá ligado? Eu acho elegante É um jeito elegante De transmitir com a pomba Porque a gente deixou Ela tomar nossa sociedade E agora a gente vai Pagar o preço por isso Vamos ver Eu tô com bastante DNA Resistência ao frio 1 Resistência ao frio 2 Resistência à droga 1 Resistência à droga 2 Frio 1 Frio 2 Tá cara Eu tô preocupado que ainda não chegou na Groenlandia Ih a cura recebeu bastante hein Valeu a pena eu ter uma Mano A cura tá indo pro saco Legal Resistência à droga 1 Resistência à droga 2 Eu acho que esse bichinho Ele pega muito DNA velho E você tem que jogar com isso mesmo Ele tem que ser bom em tudo Literalmente Resistência à droga 2 Ok E tá indo tudo muito rápido Ou Inclusive ele tem uma coisa chamada Que nenhuma outra tem Que é Imunidade à droga Ah E aparece aqui Depois você upa 1 e 2 E custa só 18 Por que que eu aumentei Ah não Eu tive que aumentar pra chegar na imunidade à droga Né Tem isso Mano Dá muito ponto Pelo amor de Deus Não sei nem o que fazer Que todos esses pontos me tiram Eu sei porque eu tô seguindo o guia Agora eu tenho que colocar Insanidade E resistência ao calor Calma Vamos chegar na resistência ao calor então Vai bater 19 Show Resistência ao calor Agora ele diz o seguinte Espera 10 dias No jogo Antes de ir pro próximo passo Na verdade Evolui Bioaerosol Extremo Na transmissão Que é isso aqui 21 pontos Bora juntar esses 21 pontos Que eu acho que vai ser rapidinho Ao que tudo indica né Que tá sendo muito rápido as coisas Até dar uma aumentada aqui na velô Chegou na Granlândia Não tô muito preocupado Pá Bioaerosol extremo A gente tá no dia 12 Não 4 do 12 De 2022 É isso? Não Aqui é o dia mesmo Dia 22 E a gente volta pros nossos planos Espera 10 dias aqui É rapidinho hein Que passa 10 dias Bem Dia 22 Daí eu coloco Fabricação de replicantes Sobrecarga na fábrica de replicantes Sobrecarrega os replicadores por semanas Para aumentar muito a contaminação Isso os danifica Reduzindo a contaminação no longo prazo Isso vai ser importante 15 Tá difícil aqui de conseguir ponto Não Mentira Eu falei que tava difícil Mas na real Acabei de conseguir 15 Pá Agora é questão de esperar Todos os países estarem infectados Já tá Então já posso começar o meu segundo plano Eu nem precisava ter feito isso Todos os países já estavam infectados mesmo Mas agora vai ficar tipo 100% das pessoas infectadas Daí a gente vai pros sintomas legais Que é Necrose Cadê necrose? Necrose Cadê você? Necrose 39 Caríssimo hein a necrose Tudo bem Eu acho que a gente chega lá Talvez Só não tô gostando muito da cura Terminada a sobrecarga do replicador Tá Beleza Todo mundo se infectou Então eu acho que valeu a pena No final de contas Não há mais pessoas saudáveis no mundo Ele tá fazendo uma crítica À sociedade moderna Acho que sim Sintoma anemia modificado Gostei Gostei Mas eu preciso chegar na necrose E é muito cara Preciso que você trabalhe um pouco mais rápido aí o jogo Como de sintomas Walking Dead É isso que o robô do Bolsonaro faz com você Insônia e anemia Tem feito com que as pessoas andem exaustas Os cientistas que trabalham na cura Para o robô do Bolsonaro São menos produtivos Olha aí Ninguém quer curar isso Porque eles amam Todo mundo ama Tá com o robô do Bolsonaro 30 A cura tá indo bem devagar Talvez a gente chegue na necrose Corpos em decomposição Seguem Mano Demora pra caralho Isso que tava mó rápido Eu não devia ter usado aquele surge Mistério Olímpico Os caras ainda tão fazendo Olimpíada Nesse mundo Reino Unido começa a desabar Tudo bem Sintoma fibrose pulmonar Foi modificado Gostei Vai ajudar 39 Batemos na necrose Choque hemorrágico É o próximo 36 pontos Perda de consciência e morte Tudo bem Já tá matando bastante né Matou mais que a peste negra E a cura tá meio paradinha Parece né Matou mais que a gripe espanhola Tudo bem Às vezes aparece uma bolha ou outra De DNA Matou mais que a varíola Já Perigoso hein Perigoso Pesquisa tá aumentando Só que junto com a pesquisa Tá aumentando meus pontinhos Os caras não tinham fechado Aeroporto ainda velho Eles são muito trouxas Parece nós 36 tá quase 36 pegamos Porque quando começa a matar Começa a ganhar mais ponto Então a gente vai ganhar bastante ponto A partir de agora Tá morrendo muita gente Sintoma inflamação modificado Tudo bem Vai mandando sintoma Falência total dos órgãos Só 43 pontinhos Tá bom A gente chega lá Nossa Tá subindo demais velho 43 Perfeito Falência total dos órgãos Precisa de mais pra matar geral Eu acho que não né Coma Coma 16 pontos Tranquilo Coma eu acho que vai dar uma boa segurada Na cura Porque a galera entra em coma Não consegue trabalhar né E junto com coma Por que não Paralisia Já tem paralisia? Já Já ele evoluiu sozinho Legal E a partir disso De acordo com o guia A gente já ganhou Ele diz assim Quando isso acontecer Quando você evolui Você vai estar em 75% Você vai estar em 75% da cura Caralho mano Ele acertou perfeito O cara é muito viciadinho né E o que a gente faz agora É genetic reshuffling É Fica nisso Aumenta até o 3 Com os pontos que a gente for ganhando Só pra ir Diminuindo um pouco a cura E é o que tá acontecendo 64 A galera já tá Devagar demais na cura Eu acho que vai rolar sim E vai rolar bem viu Tá todo mundo morrendo Falta pouca gente morrer na real Só que a gente já conseguiu Todos os nossos DNAs né Mas não tem problema O robô do Bolsonaro Vai acabar com a humanidade É isso que ele quer fazer Vitória O robô do Bolsonaro Eliminou Com sucesso Toda a vida da terra Parabéns pra eles Mano Fiquei feliz Que foi mais fácil Esse negócio Ó Vamos ver a progressão dele Essa lindíssima progressão Essa ideia Que começou na Arábia Saudita né Foi se replicando Vou colocar aqui Mais rápido Foi devagar Foi pegando um Foi pegando outro Chegou no Japão Daí quando chegou no Japão Daí o robô se sentiu em casa Se multiplicou Um bilhão de vezes E foi aí que a humanidade Foi pro Sakito né Já percebemos isso Saiu Vamos ver o que a gente ganhou Os tipos de gene Rurófilo E praga bioarma Foram descobertas Desbloqueadas Em um jogador Mano Só falta a bioarma então hein Vai ser o próximo vídeo Vamos jogar com ela Pra finalizar O Plague Inc Daí depois eu posso tentar A Grip Simia E a Praga das Sombras De novo mano Vou tentar ver a estratégia Que é o jeito mais fácil Mas ou se fosse depender de mim Eu nunca teria descoberto Como jogar com essa Que a gente jogou agora Do nanovírus Porque é tudo errado Que você faz A pesquisa vai mó rápido Tu não sabe o que fazer Enfim Foi bom E o importante é que a gente ganhou Espero que você tenha gostado E até mais Tchau